Link Cell, concertos e acessórios celulares, rede social na descrição. De profissões, que necessitam de faculdade. É isso que ele falou ali no começo. Às vezes o TikTokzinho, o negocinho da vida, dá mais dinheiro do que uma certa profissão. Então o que você pensa em respeito à faculdade? Cara, o que eu penso hoje? Hoje eu sou muito mais empreendedor do que professor. Tanto que um dos meus objetivos é que o passeio funcione, isso é a minha presença para que eu abra outras empresas. Esse é meu foco de vida, projeto. E eu tenho referências. Então, por exemplo, uma referência que eu tenho é o Flávio Augusto. Conhece o Flávio Augusto? É o Flávio Augusto, bravo, eu acompanho ele também. Exatamente. O Flávio Augusto tem uma fala que é de seguinte. Não faz sentido hoje o cara passar quatro anos numa faculdade. Eu ouvi ele só falar dele. Eu penso a mesma coisa. Agora, claro, o cara vai fazer medicina? Óbvio, ele tem que fazer faculdade. Há coisas que sim. Vai ser juiz, vai ser um advogado? Exato. Só que assim, não quer dizer que o camarada que não faz uma faculdade não vai vencer na vida, pô. Exatamente, também pensa assim. Entendeu? Ou seja, não é isso. E eu poderia estar falando ao contrário, porque eu tenho um curso que prepara as pessoas para a faculdade. Só que o que acontece? É aptidão, pô. O camarada quer ser professor de história? Ele vai ter que fazer uma faculdade. O cara quer ser médico? Vai ter que fazer uma faculdade. Mas o cara quer ser empreendedor? Tem que fazer uma faculdade? Não, pô. Eu acho que não. E hoje, eu participo de muitos cursos, cara, seminários, de três dias que dão mais resultado do que quatro anos de faculdade, pô. Pô, e tipo assim, eu não sei se... Tenta imaginar um dia você conversar com o Flávio Augusto. Meia hora de conversa vale quatro anos. Caraca, o Flávio Augusto. Pô, eu tenho uma vontade de conhecer ele. Se Deus quiser. O cara é muito bravo, mano. Ele era dono do Orlando City lá em São Paulo. Era o criador da WiseUp. Não WiseUp? A WiseUp. Agora ele vem do WiseUp, né? Nem mais dele, mas... Mas aí, eu não sei se... É porque vocês são um pouco mais velhos que eu e o Sérgio. Vocês são da mesma idade. Mas eu não sei se era assim na época de vocês na escola. Mas na época minha e do Sérgio... Pô, esse negócio de faculdade, se você não entrasse na faculdade, você era... Não, é a mesma coisa. Tinha acertamente, é verdade. Porque todo mundo quer sair de lá, tipo assim, ah, tem que fazer ENEM, tem que não sei o quê, tem que... Aí o cara, eu pensava assim, caraca, mano, eu não sei... O que eu vou fazer com a faculdade? Não tô nesse mundo, né? Eu vou fazer com a faculdade, depois que eu fui entender que, tipo, eu queria outra parada. Eu tenho desejo de empreender, eu tenho desejo de abrir negócio, tá ligado? Então, tipo assim, depois que eu saí da faculdade, passei por esse processo todo, que eu fui entender. Cara, na minha época ainda era pior. Exemplo, se você não fizesse faculdade pública, você não era bom, pô. Seu diploma não valia. Eu fui muito rejeitado porque o meu diploma era da Estácio, cara. O cara nem olhava, minha aula. E era caro, né? É, pagava. Porque hoje em dia tá barato. Hoje tá mais acessível, né? Mais acessível, barato em trás. O cara não assistiu uma aula. O cara, pô, dá Estácio, não. Pega esse cara aqui que é da UERJ. É. E a competência de uma pessoa não está na instituição. Vou falar isso pra qualquer ser humano. Está no esforço dela. Você pode ter estudado na pior e o cara na melhor. Se você se dedicou mais do que ele, se empenhou, foi mais disciplinado, você tá à frente dele, pô. E, pô, tem muita gente, a gente sabe que tem muita gente em faculdade aí federal que, pô, passou, mas tá lá tirando férias, pô. Essa é a realidade, pô. Essa é a realidade. Sim, sim. Entendeu? Tá lá tirando férias, pô. Como em todo lugar, né, cara? Tá lá, tipo assim, não vai nem pra aula, pô. Fica lá em campo de faculdade, pô. Batendo papo, fazendo piquenique, fazendo outras paradas que a gente sabe. Então, tipo assim, mano. Às vezes o cara paga uma faculdade, mas, pô, porque o cara não passou ali, mas o cara tá... Empenhado, sim. Empenhado, interessado. E o cara, com certeza, vai desenvolver muito mais, pô. Tudo é esforço, cara. Tudo é esforço. Tudo aí é esforço, é dedicação. Eu sempre falo isso. Independe da instituição. Você não é o que é porque você estudou no curso X. Sim. Você é o que é porque você se dedicou, pô. Você buscou networking, você estudou, você fez cursos, você passou noites em claro. É por isso, pô. É, eu também acredito nisso aí, cara. Só que, tipo assim, eu acho que a gente sai... Não sei se hoje as escolas são assim, né? Mas eu acho que o cara já sai muito pressionado pra isso aí, mano. De faculdade. Mas porque não tem essa orientação também nas escolas. Exato. Como te falei, não há orientação vocacional. Então, qual o caminho? Curso técnico ou faculdade? Tá ficando um pouco de lado também isso daí. Isso aí, até um tempo atrás, já era... Era mais vivo. Era mais forte. O negócio de curso técnico, meu Deus do céu, foi o boom, né? Pra quem não tinha condição, né? Que foi na minha régua. Pô, curso técnico, eu acho bom pra caramba. É muito bom. Porque, tipo assim, igual... Eu vim numa família pobre. O cara, às vezes, vendo uma família pobre... Pô, curso técnico, pelo menos o cara ganha um pouquinho mais de salário. Pô, foi minha saída, curso técnico. Eu tenho até formação superior, mas hoje eu trabalho na parte do curso técnico. Entendeu? E você ganha melhor que, pô... Muito melhor. Tá ligado? O que apareceu pra mim no que eu me formei é muito menor do que eu trabalho hoje com o técnico. Que estranho isso, né? Em faculdade você se formou também. Exato. Faculdade. Foi particular, mas foi. Não adianta. Vai ter faculdade que você vai... Também tem isso, né, cara? Total. Se igual, você vai chegar, vai ganhar pouco, pô. Porque o cara vai só pra ter um diploma, né? Sim. E aí, o que você tá falando, observe também uma coisa. Pra muitas pessoas hoje, é sinônimo de conquista e riqueza falar que tem um diploma de nível superior, pô. E isso não define quem é a pessoa. Claro que isso ajuda. Claro que isso é bom. É, pô. Só que, pô, o cara que não fez, ele não está abaixo. Ele só não fez aquilo lá, mas ele pode ser bom em outra área. Ele pode estar empreendendo, ele pode estar vencendo, ele pode estar conseguindo conquistar o sucesso dele de outra forma. Só que a cultura da faculdade gera isso na cabeça de muita gente. Por que que... A gente tava até falando aquele dia, né? Por que que muita pessoa se forma... Aí você... Não, todo trabalho é digno, claro. Mas o cara se forma e você vê o cara trabalhando ou de frentista, ou de Uber. Não desmerecendo, mas, tipo assim, o cara não consegue uma parada na área dele. Sim, sim. Possivelmente ele não ama. Aquilo lá. Fez só por causa da cultura. Doideira, né? Concorda? Tipo assim, pô, todo mundo tá fazendo, eu vou fazer. Quando eu fui fazer, cara, letras, tava no boom do petróleo e gás. Pô, eu lembro. Você lembra? 2008, 2009. Caraca, tipo assim, maluco, vai dar dinheiro na terra, é petróleo e gás. Verdade, todo mundo fez. Todo mundo fazendo. Lembra disso daí? Um amigo meu, cara, um amigo meu chegou pra mim e falou assim, Ramon, você vai ficar rico fazendo letras. Eu falei, por quê? Ele falou assim, cara, todo mundo tá fazendo petróleo e gás. Vai faltar professor de português, cara. Você vai arrebentar. Cara. E aí, o que que aconteceu? Cara, eu tive muitos amigos que fizeram e nem na área trabalharam, cara. Verdade. Não recuperaram um real do que investiu. Putz, cara. Olha só. Todos que eu conheci que fizeram, ninguém conseguiu. E faz sem vocação, né, mano? Ninguém conseguiu. É isso daí, cara, é que tá o problema. E hoje, quem faz esse trabalho? Quem aproxima esse trabalho? A instituição religiosa. Que dá um norte. Que orienta. Olha só o que você tá falando. Um cara da sua igreja pediu pra você fazer um curso técnico. Possivelmente ele viu alguma coisa em você. Sim. Era o que você queria. Mas ele tentou te orientar numa coisa. Sim. Isso é importante. Entendeu? Então, assim. Olha quantos problemas nós estamos debatendo aqui que voltam a um norte só. Aí me perdoe os professores que estão assistindo. A deficiência do sistema educacional. Fez você estudar dois anos uma coisa que você não ama. Sim. Faz um cara ficar frustrado a vida inteira porque ele se sente burro, porque ele não tirou uma nota alta. Porque a inteligência, ela foi verificada a partir de uma nota, pô. Não a partir da competência do cara. Exemplo. Coloque uma tartaruga e um cavalo numa corrida. Tem como a tartaruga ganhar? Desleal, pô. Pega um cara que não sabe que não é de humanas pra competir com um cara que é de humanas. Vai ser desleal. Pô, sabe o que eu vejo também em respeito a... Quando a gente fala de faculdade? Eu até falei que serve de 11 esses dias. Tipo, um tempo atrás, o pessoal falava assim, cara... Só vou vencer na vida se eu tiver faculdade. Tipo assim, só vou vencer na vida se eu tiver faculdade. Então o cara... Aí, quando o pobre começou a entrar na faculdade, ele percebeu que não é a faculdade que vai te dar um emprego bom. É porque o cara que tava lá já tinha um contato numa empresa. O tio já tinha um esquema numa empresa, já conhecia, já puxava. Porque o cara sai sem emprego, pô. Muitos ali saem sem emprego. Mas aí os caras percebem, não é a faculdade que vai mudar o cara de vida. É porque o cara que tá lá já grandão já tem um pai que é dono de uma empresa. É isso mesmo. Tá ligado? Aí o pobre sai daí, com o diploma na mão, mas eu tenho um padrinho pra jogar numa empresa grande. Não tem um QI e já era, foda. Não tem, mano. Acabou, pô. Não tem... Obrigado.